Olá, meninas e meninos. Tudo bem? Olha que garrafa linda, gente. Muito linda, né? Até a cor dela. Engasguei com álcool. Até a cor dela é bonita, né? Vou trabalhar hoje com EVA. Recortei aqui coração de EVA. E recortei aqui com esse molde. Flores de EVA. Vou colar tudo com cola quente. Também recortei uns círculos. Não sei se vou usar, mas deixei recortado. Vou colar tudo aqui com cola quente. E fiz também aqui essa trança. Isso daqui é uma malha. Eu quero pôr essa trança aqui. Quero colar ela com cola quente e quero pôr ela aqui, ó. Vamos, então, trabalhar. Aqui está, meninas e meninos, a nossa trança colada. Agora eu vou colocar aqui o nosso EVA. E aí E aí Aqui está meninas e meninos Colamos todo o nosso trabalho Vou passar agora uma demão de primer Para assim segurar bem essa nossa trança Já que o nosso primer é caseiro E é feito com cola Segura bem, tá bom? Vamos pôr para secar Aí nós voltamos para dar acabamento Passei aqui uma demão de tinta preta em spray Mas eu passei fosca dessa vez, tá bom? Agora eu vou trabalhar aqui com a parte na cera Ouro solar e a parte na cera prata E agora eu vou passar aqui com a parte na cera E agora eu vou passar aqui com a parte na cera E agora eu vou passar aqui com a parte na cera E agora eu vou passar aqui com a parte na cera E agora eu vou passar aqui com a parte na cera Aqui está meninas e meninos Nosso trabalho de hoje Com EVA Uma trança E parte na cera prata e ouro Nesse caso aqui eu estou usando a ouro solar Curtei nossos vídeos meninas e meninos Se inscreva no nosso canal E ative o sininho Assim vocês ficarão sabendo de vídeo novo cada vez que eu postar Espero que tenham gostado do nosso trabalho de hoje E compartilhe Um grande abraço Que Deus abençoe todas e todos vocês E até mais Tchau, tchau 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 Tchau